Dúdú Ei, guarde-me, cara, e não por bagaia Não tá caia, eu Vou de cobotas de mami, e tu retém chão capame Vou de botar perro, mas, de trabalho, estreta, caça A noite na água, vou papi, o outro tá rás E duxe, não pisame, pinga-yame, vou atrás, over time It was a me, 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 cada um mês Dudu, pisame, amor, que boa passa, não pisame, bafada Dudu, explica-me agora, que botas, que noti, noti, ganha-me Que hora, tu me amabou, vou de botar traja, duro, bolsa, quando mora Mas, ontem, oriega, caça, oriega, tamaita Pulejo, te peca, na baia, no pisame, pinga-yame, vou atrás, over time It was a me, it was a me, it was a me, it was a me Escucha! Na, meu chão, mamí, diga-me Certo, meu, minha vida Na, meu chão, mamí, diga-me Ma, eu não vou por dia Na, meu chão, mamí, diga-me A me, tu, me, sou na casa Na, meu chão, mamí, diga-me Tu, sei, tá, posso, como te passa a mais Na, meu chão, mamí, diga-me A me, tu, me, sou na casa Na, meu chão, mamí, diga-me Me, quero, saco, me, também, quero Na, meu chão, mamí, diga-me E se eu não cumpri a hora Na, meu chão, mamí, diga-me No, meu chão, mamí, diga-me No, meu chão, mamí, diga-me Un, meu chão, minha chão, mamí, diga-me Vou, que sali, goza, vai, ando Ajá Pasou, no, para vou, por, me, dá-me, por O, que, quer, é? Tuxi, vou, que sali, goza, vai, ando Ajá Pasou, no, para vou, por, me, dá-me, por Ajá, mi, chão, mamí, diga-me Dá-me o céspame, viva também Céspame, é uma bebida Dá-me o céspame, viva também Manera, vou por dia Dá-me o céspame, viva também Abre-dome, me sou na casa Dá-me o céspame, viva também E prova, se a gente a todos com te passa a mais Dá-me o céspame, viva também É mais um ato e o chão do barulho na época Dá-me o céspame, viva também Não me dá esse filme também, que é Dá-me o céspame, viva também E se você não cumpre a voz Dá-me o céspame, viva também Viva também Céspame, viva também Mata-am, viva também Mata-am, viva também Corta, comida e sabor Me também quer viva, me também quer gozar Na mío de chespa grita, mas não é o time